Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sabemos, os movimentos ainda estão parados, dado que a gente ainda está vivendo um momento bem tenso no mercado, o pessoal bem assustado com o governo e por aí vai, de qualquer forma, eu vejo o médio e longo prazo bem positivo, a gente então passa para os ativos mais descontados do portfólio, com base no fechamento de quinta-feira, dado que sexta foi feriado, quinta-feira, dia 20 do 4. A gente começa com duas adições, o Minerva, que atingiu agora próximo dos R$8,50, R$8,50 para mim é um preço absurdamente muito descontado para o ativo, a gente vê um cenário para o setor de frigorífico, especificamente frigorífico de exportação, bem positivo, o mercado aqui no Brasil é mais arrefecido, de modo a reduzir e pressionar negativamente as arrobas, possibilitando a manutenção de margem ou até aumento de margem da operação da Minerva, quando eu penso daqui até o final do ano, de modo que não vejo sentido nessa queda agressiva que a gente teve do preço, mais do que isso, se vê muito o vínculo de dólar com a operação, a gente tem, na verdade, o spread de atravessador, que é o que interessa, então o dólar especificamente, porque ele só não é algo definitivo, como pior ou melhor, como algo genérico. A Ododoprev, que vem entregando resultados sempre sólidos e sempre muito consistentes, não vejo o porquê do arrefecimento do preço que a gente teve recentemente, chegou ali a bater, se não me engano, perto dos R$3,00 e alguma coisa, e agora a gente está nos R$10,00 e alguma coisa, de modo que veja espaço para ganho numa operação super tranquila, porque, como dito, sempre entrega, é muito dentro do esperado. Fleury, com a aprovação do Hermia Pardini, a gente comentou nos vídeos das análises o quão positivo seria, saiu a teleconferência ali da fusão, aumentando, ampliando a expectativa de sinergia, rendendo no EBIT da operação, vejo ali o andamento todo para virar um one-stop shopping de saúde, como algo muito positivo, não vejo sentido no preço depreciado. Iguatemi, já com a operação de shopping acima do pré-pandemia, está batendo recorde ali na margem EBITDA, quando eu adiciono a operação de varejo, que é justamente a parte de expansão dela, com o Iguatemi365 e o iRetail, se não me engano, não lembro o nome exatamente, a gente tem ali algum caminho ainda para galgar, mas justamente galgar no sentido de ampliação da operação, de expansão da operação, que eu vejo como muito positivo, devemos colher frutos daquilo no futuro. BR Partners, com a operação delta menos positiva nesse momento, juros mais alto, tensão no mercado, risco percebido mais forte, de modo que desestimula a abertura de capital através de IPOs, que é uma parte forte aqui da operação. Debêntures, ainda assim, com um pouco mais de pensamento, dado o nível de juros de mercado hoje em dia, o Globo como não estou tentando controlar a inflação, e também operações de mercado de capitais, como fusão e aquisição, sendo pensadas de forma mais conservadora, de modo a não auxiliar muito na expansão aqui da operação. A Cogna, com todo aquele movimento que a gente comentou, várias vezes positivo, de reformulação da operação no pós-pandemia, bem positivo, estabilidade na alavancagem, fluxo de caixa depois dos investimentos, bem positivo, então a operação vem super bem alinhada e com precificação extremamente deprimida. Guararapes, a gente tem a melhoria contínua da operação de varejo de moda, a parte que pega um pouco ali no comparativo é justamente a parte da financeira, da Midway, não vejo, hoje em dia um banco digital, não vejo como problema, a gente deve ter uma recuperação, e a hora que a gente tiver a recuperação da Midway, do banco digital Midway, a gente deve ver aquilo ali refletido de forma muito positiva no resultado da operação. Cirela, com resultados bem consistentes, mesmo num momento mais pressionado, dado justamente cenário de juros e economia um pouco mais apertada, ainda assim, vinculo ali com faixas de renda mais alta ajuda bastante, e a gente acaba tendo resultados bem consistentes, trimestre a trimestre, como a gente tem visto e comentado na análise. A Multi, antiga Multilaser agora com a entrada ali em mais um produto para expandir o portfólio, que é justamente a locação de equipamentos de ginástica. Como dito, é justamente isso que me agrada na operação, a gente tem ali justamente uma expansão cada vez maior do portfólio, teve um trimestre bem negativo, surpreendentemente negativo, e a gente deve ver a recuperação, justamente por isso, como comentado na análise mais longa, eu vejo nesse momento ali, para mim, o cenário de manutenção da posição, mas a gente tem aí uma recuperação que pode ser vista médio e longo prazo quando eu penso no ativo e deve atingir um momento muito positivo com justamente aquela diversificação toda de produtos no portfólio, com DJI, RickVision, VATS e por aí vai. Lojas Renner, num cenário parecido com a Guararapes, menos aprofundado ali na parte de operação de banco e financeira, mas ainda assim patinando ali, mas criando algo para ter uma operação financeira vinculada à operação de varejo de moda, que é uma operação que tem rodado bem acima dos níveis pré-pandemia em vários dos quesitos ali. A Zemp vem com uma operação recuperando muito positivamente, redução contínua de custo de mercadoria vendida versus o faturamento dela, receita líquida, e isso daí é muito positivo porque rende resultados mais positivos que a gente tem visto justamente nesse momento sendo entregues. A Alpa 4 também teve um resultado trimestralmente, no quarto trimestre bem negativo ali no que tange tocar ou operar. A operação é algo que eles sabem fazer, tiveram algum erro ali no percurso, algum problema ali de se encontrar no mercado que a gente tem hoje em dia. Devem ter justamente uma melhoria e eles já estão trabalhando no processo de volta a levar a operação a rodar mais como era anteriormente. mais importante do que isso a gente tem ali justamente a expansão para a Rortis que deve ampliar tanto o público-alvo quanto produtos vendidos. Neoenergia, desde o IPO melhorando agressivamente a operação, a gente vê que o preço oscilou diferente de pares delas que não vinham com uma melhoria tão positiva, e a operação continua paulatinamente evoluindo ali, crescimento de lucro, crescimento de EBITDA e por aí vai, com investimentos fortes. Banco PAN vinculado à faixa C, D e E de renda, ainda assim controlada, ainda de implência, entregando resultados bem consistentes, mesmo nesse momento mais apertado. Não vejo motivo para a precificação descontada, assim como não vejo na Klabin, que vem com investimentos faraônicos. A gente fala consistentemente aqui da Puma 2, o projeto Puma 2 de duas máquinas. A primeira já entregue de Craftliner, a segunda que deve ser entregue, se não me engano, em agosto, de papel e cartão. Então, aquilo dali, a partir desse momento, a operação passa justamente a focar na redução da alavancagem, aumento ali do fluxo de caixa e justamente maior entrega de valor aos acionistas, o que eu vejo como bem positivo é justamente esse processo que a gente deve ter. Eu invisto fortemente e aí eu começo a justamente ganhar os benefícios daquele investimento. Modal Mais deve se tornar XP, as duas já analisadas no canal. Não vejo como problemático esse momento um pouco mais pesado, justamente pelos mesmos motivos ali da BRBI, BR Partners. Não afeta da mesma forma, dado que aquilo lá é um banco de investimentos, e aqui uma boutique basicamente de investimentos. Aqui a gente tem uma corretora, mas a gente acaba sendo afetado justamente pela percepção maior de risco, que evita uma maior negociação em Bolsa, maior presença dos clientes atuando, e isso daí acaba rendendo menos para a operação da Modal como corretora. Moble vem fazendo o trabalho de virar fígita, de melhoria contínua, gerou caixa nesse último trimestre, ao invés de ter estacionado o sangramento, agora gerando caixa. Vale a pena a gente considerar que é final do ano, talvez algum ponto positivo disso, mas a operação tem feito um trabalho de redução de custos versus faturamento, mesmo nesse momento mais pressionado ainda assim, ganhando market share, indo numa direção bem positiva, ainda, penando, mas indo numa direção bem positiva, e o preço descasado com essa evolução para o lado positivo. Acho que ali é muito mais uma questão de expectativa ajustada e olhar um pouquinho, alguns movimentos à frente, para ver a operação indo numa direção bem positiva. Ômega Energia com capacidade de investimento forte ainda, o parceiro que entra de investimento da Europa, algo bem positivo, que comprou inclusive pagando bem acima de mercado ali pela participação, a gente tem o Good Night One no Texas, que começa a expandir internacionalmente os projetos que ela produz, que ela desenvolve e constrói, e a operação como um todo um pouco mais pressionada nesse momento, com o preço de energia um pouco mais baixo, ainda assim conseguindo operar de forma proveitosa quando eu penso médio e longo prazo versus o preço que a gente tem de mercado e o vínculo que ela tem com a energia sustentável. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, a operação aqui que eu vejo com maior potencial de descasamento do que o mercado vê para o que a gente vê aqui no canal, fez todo um trabalho de investimento forte, agora a gente deve colher os frutos. A log com delta de pressão no FFO e no lucro líquido, ainda assim, quando a gente pega a operação ali, a gente está falando de FFO e lucro líquido com faixa de margem entre 30% e 40%, que é absurdamente muito positivo. A operação não consegue construir galpões modulares tão fácil, tão rápido quanto ela consegue locar, de modo que roda super bem uma questão de crescimento por alavancagem que reduziu um pouco o rendimento neste primeiro momento. Acho muito positivo médio e longo prazo. Neo Grid, depois da entrada do novo CEO, um ano e pouco atrás, a gente teve a mira dela nas partes mais rentáveis da operação, isso daí não foi refletido no preço, de modo que a gente deve ver. Assim que aquilo ali se confirmar, o mercado é muito de ver para crer, assim que aquilo ali se confirmar, a gente deve ver esse reflexo na precificação do ativo. A Melnic, chance ali de se expor ao mercado específico de Porto Alegre e região metropolitana, diferente de outras operações, que quando você pega Porto Alegre e região metropolitana, você tem que pegar todo um pedaço do Brasil em conjunto, aqui a gente consegue esse pedaço especificamente, eles operam muito bem, tem feito o movimento falado do IPO de cada vez mais utilizar caixa para compra de land bank para poder aumentar as margens futuras, a gente deve ver isso refletindo no mercado, especialmente quando tiver algum nível de arrefecimento em juros. MRV, essa com trabalho um pouco maior de dar uma volta ali na operação que acabou tendo, redução considerável na margem bruta durante esse período de juros mais alto, e o Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela na época um pouco menos estimulado pelo governo. Agora a gente vê que as vendas futuras todas com margens bem mais positivas, a operação se recuperando paulatinamente para atingir níveis bem mais positivos de rendimento. Por último, a Via, que vem lidando com um cenário de economia menos pujante aqui no Brasil, ainda assim entregando resultados consideravelmente positivos, especialmente quando eu considero a lida que eles estão tendo com o processo trabalhista versus a monetização de crédito tributário, a parte toda de crescimento, tanto da parte de logística quanto da parte de financeiro ali pelo banco e a operação como um todo bem amarrada. A gente tem ali caixa líquido, se considerar as duplicatas, então a operação está muito bem alinhada para poder seguir, se aproveitar do momento a hora que as coisas começarem a melhorar para a economia brasileira. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado. E agora, semana, estejam preparados que a gente começa a temporada de balanço, deve ser um atrás do outro. E o próximo final de semana já deve ter três análises no sábado, três análises no domingo. Bora, galera, valeu, beijão!